Gente, então hoje eu quero começar com vocês uma sequência de vídeos que são os 5 passos para a demonstração do Urquimotor desde a criação de rapport e confiança com o cliente até o fechamento, tá? Vamos nessa! Bom gente, então, hoje a gente começa esse treinamento, eu dividi em 5 passos, ou 5 fases como vocês preferirem, tá? O que a gente vai falar hoje, agora, a gente vai começar pelo rapport, que é a criação de confiança, tá? Como que a gente estruturou a nossa conversa sobre rapport? São estratégias de comunicação, que é como você vai proceder e como são as técnicas adequadas para você se comunicar com o cliente. Segunda, B, interesse verdadeiro na história do cliente. A gente vai discutir em detalhes, mas para você entender. É muito interessante que você entenda a história e valorize a história do cliente, a gente vai também trabalhar isso. E explorando os diferenciais do cliente, realmente, você valorizar esses diferenciais com sinceridade, a gente vai poder discutir isso também. E, à medida que você entende o que o seu cliente valoriza e o que ele deseja, deve ser isso também muito respeitado. Isso é muito interessante, ou seja, com esses 4 itens, a gente consegue criar, iniciar a criação de um relacionamento de confiança com o nosso prospect, tá? Bom, gente, vamos começar então pelas estratégias de comunicação, falando sobre voz, conteúdo e postura. Entendam bem, gente, e isso a gente vai ter uma dinâmica em seguida que eu vou conversar com vocês. Cada pessoa tem um estilo de... você tem qualidades vocais, tonalidade, timbre, ele fala com uma velocidade, ele fala mais alto, ele fala mais baixo. Alguns hesitam, outros tem mais pontuação, estilos da composição do texto deles. Ou, às vezes, tem pessoas que vocês vão notar que repetem muitas frases, que repetem muitas palavras. Algumas palavras, a gente tem um exemplo hoje do nosso presidente, que tem algumas palavras que virou meme. No que tange, ele fala, ou seja, repetição de alguns adjetivos, alguns substantivos frequentemente. E também, a maneira, você vai notar que quando a gente fala em respiração, é como é o ritmo que ele dá para a comunicação. Isso tem que ser prestar atenção. Para vocês entenderem, eu não posso, um cliente que fala rápido, eu não posso iniciar a conversa com ele muito lentamente. Eu tenho que iniciar a conversa com ele, na mesma velocidade, e tentar fazer rapor, o que é? Puxar a velocidade dele mais próxima da minha. Eu tenho que conduzir, e ir reduzindo devagar, para ele chegar mais próximo do meu ritmo, da minha velocidade de comunicação. Timbre, o volume. Ele fala muito alto, tem que começar a falar na altura dele, e trazendo um pouco. Entendeu? Essas coisas, tem que se prestar atenção. Se você conseguir se aproximar, trazer ele, se aproximar dele, mas também trazer ele mais próximo das suas qualidades vocais, e se aproximar das dele, a comunicação melhora muito. A proximidade, você ganha proximidade com o seu prospect. Presta atenção nas palavras que ele usa, o que ele gosta de usar. Tenta não espelhar necessariamente. Isso a gente vai conversar sobre espelhamento. Mas, tenta entender que algumas palavras que ele gosta, você pode usar sutilmente. Entenda como é que ele repete as frases e o motivo. Vai tentando entender isso. E a respiração. É um pouco mais difícil. Mas, quando você entra num ritmo, até da respiração do cliente, isso a gente fala que você cria rapor. Quando você está presente, você consegue até fazer isso fisicamente, mas a gente raramente está presente com o nosso cliente. Então, tenta criar esse rapor na comunicação. Qualidades vocais, palavras que ele usa, frases repetitivas e a respiração dele. Bom, para começar, gente, eu vou propor para vocês uma dinâmica. Que a gente fala que é calibrar. Calibração funciona assim. Eu dei um exemplo para vocês aqui de uma tabela, onde cada um vai criar a sua. Então, qual a ideia, gente? Crie em grupos de três. O programador é quem está fazendo a programação que a gente fala de rapor, que vem de programação neurolinguística. É isso, mas enfim, o programador é quem vai agir, vai ser ativo. O sujeito vai ser programado. E o metaprogramador é o observador. Então, entendam bem. Eu sou o programador. Você que está escutando é o sujeito. E colocaremos o metaprogramador para assistir. Para observar o que está acontecendo. Ok? Então, vamos lá. Eu, como programador, vou criar essa tabela que vocês estão vendo. E vocês, cria a de vocês. Três pessoas, tá? Que eu vou perguntar para você se você gosta ou não gosta. Mas, na verdade, presta bem atenção, gente. Eu não vou perguntar nada. Eu vou olhar para você, vou falar o nome da pessoa, e você não vai me responder verbalmente. Você vai me responder, eu vou ter que ler no seu rosto. Vamos prestar atenção em uma coisa, gente. Isso é um teste para vocês entenderem. As pessoas falam com o olhar, tem alguma coisa. Quando você fala sim e fala não, necessariamente alguma coisa acontece com o seu rosto. Ok? Isso é uma prática que a gente está propondo aqui, para ver se vocês são observadores. Nós vamos fazer isso pelo telefone também. Mas, vamos começar assim que é mais fácil. Eu falei a palavra. Neymar, você não vai me responder nada. Eu vou olhar para você e vou tentar identificar se você gosta ou não gosta dele. Você não pode falar nada. E eu anoto. Quando eu falo Anitta, eu vou olhar para você e vou tentar identificar através do seu rosto, das suas expressões, se você gosta ou não. E o terceiro, enfim. Três pessoas, personagens, quem quer que vocês queiram, tá? Que vai falar e o sujeito simplesmente vai ficar natural, como se ele simplesmente estivesse conversando com alguém, só que não vai responder verbalmente. Ele vai simplesmente reagir como reagiria normalmente. E a gente tem que prestar atenção. E aí vocês vão notar. A gente quer apurar quanto o programador é observador e nota se acerta ou não. Antes disso, gente, antes, para você poder acertar, tá? Uma coisa que você não pode esquecer. Faça três perguntas óbvias. Tá? Olha, eu sou o homem. Mesmo esquema, ele não vai responder. Tá? E você vai olhar e ver como que é o sim dele. Segunda, eu estou no Japão. Olha, vê como é que ele funciona ou não. Enfim, duas, três, quatro. E olha para você, programador, para você, programador, observar. Quando eu, quando é não, ele pisca. Quando é sim, o canto da boca dele mexe. Enfim, então, faça algumas perguntas óbvias de sim e de não. Tá? Equalizou, entendeu? Aí você apresenta as três pessoas que você quer saber se ele gosta ou não. Entenderam? Então, repetindo. Primeiro, para você entender, faça três ou quatro perguntas óbvias. De sim e de não. Para ver se você entende se o seu sujeito, como ele procede com sim, como ele procede com não. Ok? Entendeu? Viu? Acha que consegue? Vai para a tabela, apresenta as três pessoas, anota que a gente vai apurar o seu índice de acerto. Se você acerta mais ou se você erra mais. E aí você vai começar a entender. Esse exercício é para você entender que a gente tem que prestar atenção no nosso sujeito de comunicação, no nosso interlocutor e detalhes com expressão, voz, etc. Próximo exercício, entendi, acertei, tem um índice relativo de acerto lá. Bom, vamos lá. Agora, a medida que você entendeu o que é tonalidade, velocidade, enfim, as características que você tem com o seu interlocutor e você também fez um teste tentando entender quando ele fala sim e quando ele fala não, você vai começar a conversar. Mesma estrutura de grupo, gente. Programador, metaprogramador e sujeito. O programador vai contar uma história para o sujeito. Nos primeiros três minutos, ele vai tentar criar rapport, ou seja, falar no ritmo, puxar, ou seja, aproximar ele em termos de vocalização, ou seja, ritmo, altura de voz, termos, etc. Ou seja, tentar causar o máximo possível de aproximação, rapport, confiança. Estou tentando trazer ele mais, estou tentando que a gente fala seduzido com uma história, ok? Segunda, sem rapport. Aí você já se desliga, tenta se afastar. E na terceira fase, você tenta espelhar. O que é espelhar? Aí sim, você tentar, inclusive, fisicamente copiá-lo. Tentar, fica muito parecido de como ele se posta, de como ele fala. O máximo possível que você vai tentar fazer de espelhamento. Que é espelhar voz, espelhar comportamento, ok? Quando for fazer essa dinâmica, a gente vai estar junto. Vou tentar ajudar o máximo possível. O que o metaprogramador faz nesses dois casos, gente? Ele observa o que dá certo e o que não dá para a gente poder discutir. Ok? Legal. E a última coisa de hoje é, eu vou passar para vocês agora, um pedaço de um filme que chama Amistad, do Steve Spielberg. E esse pedaço mostra o que eu quero discutir com vocês, a importância da história do nosso interlocutor. Ok? Então vamos lá, gente. Bom, quando eu era um advogado, há muito tempo, meu jovem, eu percebi depois de muita tentativa e erro, que em um tribunal, aquele que contar a melhor história, ganha. Não é comum a um advogado, mas estou dando esse conselho sem cobrar nada. Obrigado por me receber, senhor. Qual é a história deles, afinal? Senhor? Qual é a história? Bom, eles são... Da África Ocidental? Não. Qual é a história? Senhor Johnson, onde foi que o senhor nasceu? Na Geórgia, senhor. Geórgia. Sim, senhor. Isso resume o que o senhor é? Da Geórgia? É essa a sua história? Não. É um ex-escravo que devotou sua vida à causa da abolição, superando grandes obstáculos e injustiças pelo caminho, eu imagino. É essa a sua história, não é? O senhor e esse jovem suposto advogado provaram que sabem o que eles são, africanos. Meus parabéns. O que não sabem, e pelo que posso dizer, nem se preocuparam em descobrir, é quem eles são. Eu gosto muito do trecho desse filme, porque eu queria deixar muito claro o quanto é importante você entender e valorizar a história de alguém. Para você poder defender esse alguém ou uma causa, né? E eu quero que vocês entendam que uma oficina, uma auto-peça, uma empresa, ela não está onde está hoje sem uma história atrás e pessoas envolvidas, né? Quando eu tenho a oportunidade de entrevistar uma pessoa para trabalhar, eu faço questão de conhecer a história dessa pessoa e valorizo muito isso. Já escutei histórias espetaculares. E, então, o que eu quero dizer para vocês, você quer iniciar uma relação de confiança, uma relação positiva com o prospect, valorize a história dele. Entenda como ele chegou ali, você vai notar que ele vai se abrir mais, ele vai começar a contar mais para você, você vai conseguir explorar mais as possibilidades com ele, tá? Então, a gente vai conversar sobre alguns itens importantes e vão serem explorados, mas o importante é que vocês entendam a importância de vocês prestarem atenção nisso. A comunicação tem que ser estruturada e a gente vai bater muito em cima disso. Plano de comunicação, tá ok? Vamos seguir com as dicas, gente. Então, vamos lá, gente. Com relação ao rapport e essa criação de uma boa relação com o seu prospect, né? Entender a história, entender muito bem quem você está falando para criar proximidade. Quando eu falo de valorizar os diferenciais do cliente, e eu frisei aqui sinceramente, que, gente, seja sincero, não adianta querer valorizar, enfatizar, ou mesmo colocar uma exclamação e alguma coisa que você não está sendo sincero. Então, não adianta. O cara abriu uma empresa faz seis meses, você quer valorizar o tempo de fundação e a tradição da empresa. Não tem como, tá? Mas quando ele te fala que uma empresa tem dez anos, tem quinze anos, é uma história isso. Será que ele tem tradição na região? Pô, eu estou quinze anos nessa cidade. Cara, que loucura. Quanta gente hoje, quantas empresas nasceram ao longo desses dez, quinze anos, né? E o cara está lá, aberto, firme. O tempo, ele está... O que que fez, né? Ele está ali. Como é que você se manteve, cara? Tanta gente que abriu, tanta gente que fechou. Que coisa louca. O Brasil está assim. Todo mundo concorda. Pequenas empresas abrem e fecham todo dia. O que fez você ficar tanto tempo aí, cara? Isso é muito legal. Às vezes a família dele começou aquilo. O avô, o pai dele começou aquilo. E ele conta pra você. Pô, meu pai montou isso há vinte anos atrás. Quem já conhece alguma história de empresa familiar sabe o quanto pesa isso. O pai cria, a segunda geração toca. O pai, às vezes, fecha. O filho não consegue manter a tradição da família. Tá lá, cara. O cara está aberto. Estou falando com você. Que coisa legal. Esse legado da família. Eu valorizo de verdade. Eu não estou falando pra vocês que é pra ser falso com isso. Porque eu realmente acho muito, muito legal isso, né? Um cara que consegue ter uma representatividade na cidade, na região. As pessoas conhecem. Por que as pessoas conhecem. Como ele é conhecido naquela região. O que ele fez. Ou seja, trabalho de comunicação adequado. Trouxe uma novidade. Começou a fazer alguma coisa que ninguém fazia. Ficou conhecido porque era especialista em alguma coisa. Representatividade. Tem muito valor. Investimento em tecnologia. Eu conheci oficinas que trouxeram equipamentos de fora, até. Ou investiram em alguma coisa que ninguém teve coragem de investir até aquele momento. Quando eu conheci um cara aqui em Campinas. Que ele trouxe equipamentos pra consertar a injeção eletrônica. Nos primeiros casos. Ele tinha orgulho de saber que ele foi a primeira oficina que investiu em injeção eletrônica. Então, vocês entendem? São coisas que vocês podem explorar tranquilamente. Sempre com sinceridade. Coisa que você presta atenção e vê que realmente tem valor. Os valores do cliente. O estilo dele. Por exemplo, você vai encontrar um cara que vai falar pra você. Ele é conservador. Só vendo a vista. Só faço do jeito. Não quer mudar. Gente, eu tenho que respeitar. O estilo dele. Ele tem valor. Ele tá aberto lá. Por exemplo, você descobriu que ele tá aberto faz 20 anos. E só vende à vista. Tem valor? Como é que eu posso falar pra esse cara que o valor dele não vale nada? Se ele simplesmente tá 20 anos e é um vencedor? Cara, esses tem uns que são controladores. Ó, só eu tiro a peça do estoque. Nesse financeiro, só minha filha, só minha mulher mexe. E tem aquele que é tradicional, um pouco conservador também, né? Por exemplo, ele espera que as tecnologias se consolidem, pra que ele, por enquanto ele faz questão de fazer tudo do jeito tradicional. Então, é o estilo dele. Você tem que demonstrar respeito pelo estilo do seu cliente. Você pode propor novidades. Mas ele tem valor. Ele tá aberto. Ele é vencedor. Dentro desse estilo. Tá? Então, é muito importante. E isso você tá se aproximando. Você vê que a palavra respeito surge muito, né gente? É uma coisa muito importante. Em qualquer relação. Bom, então gente, pra gente fechar esse módulo. Estratégia de comunicação. A gente vai fazer algumas dinâmicas. Pra vocês entenderem. Uma comunicação, ela só funciona. Você só vai ser de sucesso numa comunicação. Quando você tem um plano e segue esse plano. Quem acha que sai, cata o telefone, sai falando o que vem na telha. Não vai ter sucesso. O seu índice de sucesso é porque você tem um bom plano. Você pode ter talento na comunicação. Você pode ser um cara ágil nas respostas. Se você não tem uma estratégia. Se você não tem um bom plano. Você não vai ter um bom índice de sucesso. Não adianta contar com sorte, gente. Não adianta achar o estilo Romário. Que não precisa treinar. Não. Tudo hoje precisa de trabalho. Tudo hoje precisa de dedicação. As pessoas que tem sucesso é porque trabalham mais. Se dedicam mais. Se especializam mais. Treina. Monta plano. Vai preparado que você vai mais seguro. Interesse verdadeiro. Então, verdadeiro. Você explorou. Bateu papo. Explorou a história. O interesse verdadeiro. Sabe? Você não tá assim com o talãozinho de pedido na mão. Primeiro você demonstrou interesse verdadeiro pro cliente. E ele viu que você é sincero. Ou seja, você ganhou o tempo dele. Você merece ser ouvido. Valorize os diferenciais. Todo mundo sabe. Eu sei como empresário. Você sabe como profissional. O seu diferencial foi conquistado. Não veio de graça pra você. Tem que ser respeitado. O seu estilo. Respeita. O seu jeito tá dando certo. Você pode mudar. Eu posso te propor uma mudança. Mas até esse momento você tem que ser respeitado. Então, respeito gera confiança. Ok? Vamos em frente, gente. E aí E aí